Pessoal, notícia muito urgente. Ex-ministro Anderson Torres faz o ministro Alexandre de Moraes obter uma grande derrota. Então a Polícia Federal conseguiu acessar os dados do celular de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele é alvo das investigações sobre a invasão aos prédios dos Três Poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. Torres segue preso no Distrito Federal, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que também decretou o afastamento do governador do DF, Ibanez Rocha. Parlamentares cobram de Moraes o afastamento e a prisão do também ministro da Justiça, Flávio Dino, por crime de prevaricação. Segundo o senador Marcos Duval, o órgão como o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, enviaram alertas sobre a chegada de milhares de manifestantes em Brasília. Então a Polícia Federal obteve autorização da operadora de telefonia, contratada pelo ex-ministro Anderson Torres, para acessar os dados disponíveis em nuvem, pois ao ser preso em 14 de janeiro, Torres estava sem o aparelho. Mas já de forma reservada ao site G1 da Globo, a Polícia Federal informou que os peritos não encontraram nada de relevante para o inquérito. No entanto, como o acesso foi de forma remota e não física, não é possível saber se Torres já havia apagado os dados. Investigadores também estão em busca de informações sobre a minuta encontrada na casa do ex-ministro, apelidada de minuta do golpe. Então pessoal, a Polícia Federal frustra planos e diz que o ex-ministro Anderson Torres não possui nada de grave em seu celular, que possa o incriminar pelo ato do dia 8 de janeiro. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.